Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência, então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe bastante esse vídeo e quem puder faça a sua colaboração, o link está na descrição. Continuando a parte de informações a respeito da água que está sendo distribuída pela CEDAI, que é a companhia que fornece a água aqui para parte do estado do Rio de Janeiro, grande parte, ontem, no dia 4, dia 4 de fevereiro de 2020, eu divulguei um vídeo logo após a abertura da estação de tratamento de águas do Guandu, a água chegou aqui com um tom, uma turbidez, uma cor bem amarelada, mas que durante a madrugada isso se normalizou, é uma notícia boa, boa mesmo. Eu vou agora mostrar para vocês aqui o porquê e eu espero que isso se mantenha. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, eu estou na cozinha aqui, eu vou abrir aqui, a água está cristalina, igual da outra vez, da outra vez ela também estava vindo cristalina, mas estava vindo com odor um pouco forte de terra, que ontem isso estava intragável, estava insuportável, quando eu fui verificar a água que estava saindo no hidrômetro, está certo? Vamos dizer que a água estava na caixa e etc. Mas eu vou coletar aqui agora, coletando aqui, vamos dizer que tem truques e etc. Então qual é a notícia boa? O carvão ativado parece que realmente está dando jeito, a água está sem cheiro, está realmente insípida, inodora e incolor. Como vocês podem ver aqui, está bem clarinha mesmo, apesar que da outra vez também estava, mas o cheiro está sem cheiro, está certo? Sem cheiro. Então parece que aquela medida paliativa de colocar o carvão ativado na água, mas eu falei que vai precisar de mais, porque enquanto realmente não realizar aquelas obras de saneamento, isso pode, pode, não estou afirmando que vai acontecer de novo, mas pode. Quanto a essa parte dos surfactantes, parte do detergente, continuo achando muito estranho, isso pode ter tido, pode ter ocorrido, pode, é uma possibilidade de alguma indústria, alguma coisa local, fez alguma lavagem, alguma coisa, isso tem que ser investigado, inclusive a CEDAI entrou já com um processo de apuração, da onde que veio esse surfactante, uma coisa grave, e quem fez isso deve ser devidamente e seriamente punido, de acordo com a legislação atual, está certo? Então eu vou até virar a câmera aqui, para demonstrar, apesar que está pegando um reflexo, mas essa água aqui, ela está insípida, inodora e incolor, está certo? Está perfeita, insípida, inodora e incolor, está perfeita, perfeita mesmo para o uso, inclusive eu demonstro aqui, agora mesmo, eu vou jogar a água fora, e vou pegar aqui a água do filtro, esse filtro tem, que é carvão ativado também, e vou beber, tá? Lembrando para os chatos de plantão que podem colocar, ah, está defendendo a CEDAI, não, o pessoal da vida tem que ser imparcial e ter o bom senso, está aqui, ó, Perfeito, perfeito, sem gosto, sem nada, lembrando que eu estou no bairro do Meier, novamente alertando, ó, Perfeito, perfeito, e eu espero, aliás, a população do Rio de Janeiro, tomara que esteja igual ao que é o Meier, ao bairro do Meier, recebendo a água insípida, inodora e incolor, para parar todo esse aborrecimento, essa chateação, essa coisa desagradável, está certo? E novamente, realmente, CEDAI precisa de uma maior transparência para com a população, está certo? Eu finalizo a transmissão por aqui, um forte abraço a todos, fique na paz, tchau!